Olha aí pra você de casa, de volta com o programa Sabores. Hoje tem receita em dose dupla no programa. No bloco anterior, você anotou os ingredientes do salpicão especial que a gente tá fazendo e nós começamos o preparo. Lembra que nós tivemos dois ingredientes que ficaram nas panelas, né? Um, o frango. Tá aqui. Vai ficar esfriando porque a gente deu uma refogada, tá? O outro, os vegetais ralados, que a gente colocou batata e cenoura. Quase que eu botei banana. Batata e cenoura, né? Pra fazer o salpicão. A gente escorreu, tá aqui esfriando também. Segura um pouco esses ingredientes pra esfriar e depois a gente mistura no final, relaxa aí, tá bom? Já coloquei a batedeira no ponto e separei todos os ingredientes da sobremesa, que é um estrogonofe de chocolate. Por isso, agora, você toma nota dos ingredientes. Agora, anote os ingredientes para estrogonofe de chocolate e biscoito. Uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite. Uma lata de leite. Quatro gemas de ovo. E quatro claras. Seis colheres de sopa de chocolate em pó. Um cálice de rum ou conhaque. Duzentos gramas de biscoitos cookies. E quatrocentos gramas de chocolate meio amargo. Agora que você já anotou tudo, fazer o seguinte. Eu vou preparar aqui a panela, porque esse estrogonofe de chocolate, ele começa por um creme. Aí, presta atenção no que eu vou dizer durante o preparo, pra você não tentar fazer a mesma coisa em casa. E aqui a gente vai acelerar o processo, que é pra você de casa poder acompanhar os detalhes todos, tá? Mas tem uma espera de tempo desse creme. E aí a gente vai fazer assim, ó. Primeiro, eu vou colocar o chocolate em pó na panela. Vou acrescentar o leite, tá? Pra gente misturar bem com o chocolate. Dissolve primeiro o chocolate em pó. Eu tô usando o chocolate em pó 50% de cacau. Que é pra ficar uma cor bem bonita desse nosso creme, tá? Dissolveu o chocolate. Vamos colocar as gemas. E aí mistura bem. Tá aí agora, eu vou acrescentar o leite condensado. E junto com o leite condensado, sim, tudo mistura, tá gente? Põe o leite condensado, mistura. Põe o chocolate, mistura. Põe gemas, mistura. Se quiser até colocar tudo no liquidificador e bater, ok. Porque não pode ficar separado, então vai começar a grudar no fundo da panela. Vou colocar também o creme de leite. Eu não vou colocar por enquanto o rum. Vou colocar no final, pra ficar um sabor mais presente, tá? E aí eu vou fazer assim. Eu vou ligar o fogo da panela. E nós vamos deixar cozinhar o creme. Esse creme vai abrir a fervura. E eu vou ficar mexendo o creme por aproximadamente 5 minutos, ele em fogo baixo. E agora, a gente vai fazer aquela mágica que a gente faz aqui no programa o tempo todo. Olha dentro da panela e olha que cremosidade bonita. Vai! Olha isso aqui, gente, ó. Olha esse creme gostoso que a gente acabou de preparar. Agora eu vou fazer o seguinte. Desliga o fogo. Acrescenta o rum. Mistura tudo muito bem. E nós vamos deixar esse creme esfriar, tá bom? Esfriar um pouco. De morno pra mais frio. Você vai entender depois porque a gente quer um creme de morno pra mais frio e não totalmente frio. Calma. Deixa aqui na panela. Ok? Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte. Vou começar a próxima etapa da sobremesa, que a gente vai bater clara em neve, acrescentar o açúcar pra fazer o ponto de suspiro, tá? Super prático. Ó. Põe as claras na batedeira. Sempre aquela mesma instrução que eu dou pra você nas claras em neve pra suspiro. Na hora que a clara estiver densa e começar a fazer ondas em volta do batedor, aí você pode colocar o açúcar. Antes disso, não coloque, senão ela não vai ficar em ponto de suspiro, tá bom? Ah, e depois que você põe o açúcar, bater por no mínimo 3 minutos pra poder dissolver, derreter o açúcar na umidade da clara e ter um ponto de suspiro mais resistente, tá? Vamos lá? Vamos lá? Gente, sobre uma bancada fria, você consegue resfriar mais rápido o creme de chocolate. E agora, que eu tenho as claras em neve, vou acrescentar o açúcar, que daí nós vamos bater por mais 3 minutinhos, tá bom? Pra fazer o ponto de suspiro. Gente, ponto de suspiro, temos um creme de chocolate que está esfriando e eu preciso ainda acrescentar chocolate e os cookies pra fazer esse estrogonofe bem gostoso. Mas enquanto vai dando uma amornada no creminho, eu vou aproveitar, vou acrescentar aqui, ó, o frango cozido e refogado no salpicão e também batata e cenoura que a gente cozinhou, tudo bem gostoso. Eu vou finalizar a mistura do salpicão, tá? Daí, eu vou fazer assim, vou chamar o intervalo comercial, porque no próximo bloco, nós vamos finalizar a sobremesa e montar pra você os dois pratos de hoje. Então não sai daí não, a gente vai num rápido intervalo comercial, o programa hoje tem receita em dose dupla e eu volto daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho